Puto, quer vir como? Epá, não posso Então Arganassatube Com a ajuda de Mr. Humble Obrigado Vai, vai, vai Tem sido um longo dia Sem ti, meu amigo Eu queria jogar contigo Mas estou banido no CS Estou cheio da zia Só quero sair de casa Queres ir jogar base Mas estou banido no CS Estou banido no CS Damn, oh no Estava a jogar CS GO E vê o que passou Estava tudo bem E agora tudo mudou Isto não é normal Não me apetece jogar casual Lúcio chamam-me de curva e sou o cabelete Outros dão-me logo metes à minha frente Sou a banho gachos fracos Sou a banho brand-up E outros ficam parados E agora eu é que sou o jogo E sou eu que não jogo nada De teres-te à minha frente Agora levaste-te uma facada E agora vou comer pão Tem sido um longo dia Sem ti, meu amigo Eu queria jogar contigo Mas estou banido no CS Estou cheio da zia Só quero sair de casa Queres ir jogar base Mas estou banido no CS Estou banido no CS Ainda falta uma semana Vou aproveitar para comer uma banana Vá sempre a ver os vídeos do cabana Já estou a entrar em stress Com esta cara ninguém me reconhece Se não acabar rápido Então esquece-me da estou banido no CS E agora eu é que sou o mundo E sou eu que não jogo nada De teres-te à minha frente Agora levaste-me uma facada E agora vou comer pão Fumar-me lá Comecei de um longo dia Sem ti, meu amigo Eu queria jogar contigo Mas estou banido no CS Estou cheio da zia Só quero sair de casa Queres ir jogar base Mas estou banido no CS Estou banido no CS Estou banido no CS Mas estou banido no CS 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 Estou banido no CS